O Narcisista é uma verdadeira ficção. A pura invenção fabulosa daquilo que não existe. Olá amigos internautas. Sejam todos bem-vindos. Neste conteúdo vamos falar sobre a fantasiosa existência da pessoa narcisista. O narcisista faz a criação por ele mesmo de uma imagem fantástica, admirável e única. Pensando assim ele vai se achar no direito de receber um tratamento especial e muita admiração. Mas, sem ter de retribuir ou ter que se esforçar para merecer tais elogios. Para a pessoa narcisista será uma obrigação das outras pessoas, vê-lo como alguém superior e digno de um tratamento especial e diferenciado. Ele ou ela fará muitas exigências para que possamos estar com eles. Podemos classificar a pessoa narcisista em três situações de atuação distintas. Uma onde ele vai criar uma falsa imagem. Um falso eu, prejudicando e enganando primeiro a si mesmo, onde ele passará a crer nas suas próprias fantasias e depois repassá-las aos demais. Uma segunda situação onde o narcisista vai usar toda esta fantasia criada, toda esta mentira, para manipular, enganar e prejudicar as outras pessoas, agindo como alguém perigoso e ameaçador. Ou seja, o abusador vai expulsar suas sujeiras para fora. Seria, como bascular o lixo tóxico que ele acumulou e carrega dentro de si, despejando sobre tudo o que esteja ao seu redor. A terceira trata-se do medo e da insegurança que o narcisista possui com relação a sua própria criação e maneira de ser. Vamos descrever aqui estes três estágios de forma mais detalhada para melhor você entender. Primeira fase, a criação, desenvolvimento e o amadurecimento da falsa imagem. O narcisista é aquela pessoa criada em cima de uma ficção de si próprio. A formação desta sua imagem fantasiosa terá como suporte a falsidade, o fingimento, uma grande dose de hipocrisia. Terá início bem cedo e vai se tratar de um ser pautado na constante simulação de fatos, no imaginário e real do narcisista que vai torná-lo cada vez mais arrogante, dissimulado e insuportável. Será como uma forma de confinamento de cunho mental, onde o alimento principal será o desenvolvimento do ódio por tudo o que seja diferente dele. Esta primeira fase será onde o narcisista vai assumir de vez o seu personagem, abandonando princípios e fundamentos que deveriam ser observados influenciadores do seu caráter. Segunda fase, a atuação do narcisista depois da crença enganosa sobre si mesmo. Nesta longa fase o narcisista a vai assumir e se apresentar como ele realmente é, abandonando um pouco seus disfarces e começando a se expor. A destilação do veneno e o cultivo do mal vão estar de mãos dadas para atuar. O personagem já criado necessita agora ser suprido para se manter como acredita ser. O narcisista precisa expulsar o seu ódio interno e atingir pessoas a todo custo. Este necessário suprimento ele vai buscar nas outras pessoas, que de uma maneira ou outra estiver ao seu redor ou no seu círculo de convivência ou dependência. Tudo será através da manipulação como meio de consegui-las. Toda falsa criação do narcisista precisa de plateia e de muitos admiradores. Se na primeira fase ele soube se projetar na mentira, se passando de grandioso, conseguindo realmente enganar, agora, o narcisista vai tirar proveito disso, buscando se firmar nessa direção. Será em todas as relações interpessoais que ele vai agir se utilizando destas estratégias para conseguir o que precisa. Dentro da convivência amorosa ele ou ela vai tornar você um escravo ou escrava de uma promessa de amor mentirosa. A vítima ficará na eterna espera por algo que nunca irá se realizar. Será apresentado o lado real do narcisista e não mais aquele personagem inventado, todo majestoso e seguro de si. Na verdade aquele elemento nunca existiu. Agora o que vai prevalecer serão as manifestações de fraquezas das mais diversas, englobando jogos de mentira, traição, triangulação e extremo autoritarismo, para encobrir o medo e a insegurança que o acompanha. Esta é a terceira fase da sua falsa imagem construída pelo perverso narcisista. O medo de ser avaliado e cobrado pelos atos do que cometeu. Imagine um sequestrador quando está negociando com a polícia a libertação de um refém. Normalmente ele vai demonstrar segurança e poder no início das negociações. Mostrará um lado confuso, agitado e delirante logo em seguida, de alguém que está agindo sem medir as piores consequências, e finalmente vai demonstrar o medo, exigindo condições para promover a fuga. Assim é o narcisista. Um ser com uma falsa majestade por ele inventada, com atitudes que vão prejudicar as pessoas e ele próprio e ao mesmo tempo tomado por um forte medo e insegurança. O narcisista cria uma imagem de grandeza, tão exagerada que dificilmente ele consegue se sustentar, vindo rapidamente à tona a sua verdadeira face de um ser medroso, inseguro e falso que não consegue encarar qualquer adversidade. Uma verdadeira ficção de uma pessoa transtornada que imagina ser aquilo que nunca existiu e jamais vai existir. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal e permaneça conosco neste espaço. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe se você gostou e ajude na divulgação do conteúdo. Reflexão em Luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.